Fala meus amores, e hoje trazendo mais uma tendência aí mundial, que tá fazendo sucesso no mundo inteiro. Os fidget spinners ou hand spinners, que são esses negocinhos que a gente coloca aí entre os dedos e gira, gira, gira. Pra que serve isso? Eu acho que é pra desestressar, na minha época a gente tinha pião, ioiô, acho que é mais ou menos uma coisa desse tipo. Mas eu confesso que eu gostei, comprei, gostei e falei, como será que a gente pode tornar isso comestível? Então hoje eu vou te ensinar um negócio que é tão legal que eu tenho certeza que você vai compartilhar esse vídeo. Já sabe como compartilha, né? Só copiar o link que tá embaixo aqui do YouTube e jogar em todas as redes sociais. Face, Twitter, Instagram e WhatsApp, por favor. Mas o que acontece? Hoje eu vou te ensinar a fazer um molde de goma. Goma de comer mesmo. E através desse molde, a gente vai fazer um spinner perfeito de chocolate. Você vai poder comer o molde e vai poder se desestressar ainda mais com esse spinner comestível, porque é de chocolate super terapêutico e a gente já começa. Bom, meus amores, a gente vai começar fazendo o nosso molde de goma. E pra isso a gente vai pegar um pote que caiba o seu spinner dentro. Lembrando que é importante você comprar um spinner que tenha um material atóxico. Existem alguns de alumínio, alguns de silicone, enfim, dá uma lidinha aí no rótulo e compra aquele que for mais confiável. Antes de qualquer coisa, você vai lavá-lo muito bem com água, detergente, vai passar álcool, vai enxaguar, deixar ele o mais limpinho possível. Combinado? Feito isso, a gente vai pegar cerca de 160 ml de água, quase uma xícara de chá. Pega ainda 50 gramas de gelatina em pó sem sabor e em color. Você encontra ali na área de bolos do supermercado e vem em envelopinhos. Cada envelope tem cerca de 10 gramas, se eu não me engano. Pegou 50 gramas de gelatina, você vai aquecer muito bem essa água. A água tem que estar fervendo. E aí sim você despeja a gelatina em color aos poucos e vai misturando até dissolver por completo. Pra finalizar, despeja um sachê, 10 gramas, da gelatina do seu sabor favorito. Porque esse molde a gente vai comer depois, né? Nada de desperdiçar alimento. Eu gosto muito de gelatina de maracujá, então está aqui. Vou misturar bem. Se você sentiu que ficou pelotinhos, é bom você ter uma peneira, que ela vai te ajudar muito. E olha só, a gente vai pegar o nosso pote, então. Não precisa untar com nada. Vamos colocar um dedinho da nossa mistura de gelatina e levar pro freezer por cerca de 10 minutinhos ou até você sentir que firmou. Olha só, já ficou bem firme. A gente pega então o nosso spinner, solta as duas pecinhas do meio, se você conseguir. Se você não conseguir, tudo bem. Depois você dá um jeito de fazer um furo ali na sua forma. Por cima você vai colocar o seu spinner limpinho e sem aquela parte central ali. E vai preencher com o restante da gelatina líquida. Agora, pessoal, a gente volta pro freezer ou pra geladeira. Se for no freezer, uns 15, 20 minutinhos te bastam. Se for na geladeira, uma meia hora, 45 minutos. A gelatina tem que firmar, ó. Tem que ficar desse jeitinho aqui. Feito isso, a gente vai desenformar do pote. E agora você vai pegar uma faca bem afiada. E vai cortar o topo desse blocão de gelatina. Com mais cuidado ainda, você vai destacar o seu spinner. E olha que demais! Você acaba de ter um molde personalizado e comestível. Agora, pessoal, a gente vai pegar chocolate. No meu caso, eu peguei chocolate branco. Pode ser qualquer chocolate que você queira. Amargo, meio amargo, ao leite. Lembrando que se for do tipo cobertura ou fracionado, basta derreter a cada 30 segundos no micro-ondas em potência alta e ir mexendo. Se for do tipo nobre ou normal, você vai ter que dar um choque térmico depois de derreter esse chocolate. Se você não sabe dar o choque, clica no cartão que apareceu. Esse meu chocolate branco é fracionado. Então eu vou simplesmente despejar na minha forminha. Levo então pra geladeira por 10 minutos até esse chocolate firmar. E depois que firmou, olha que demais! É só destacar e você tem um spinner perfeito de chocolate. E pode fazer quantos você quiser. Vai colocando aí até o seu chocolate acabar. E agora, o mais legal é que seu spinner gire, né? Eu já vou te explicar como você faz isso. Mas antes eu quero mandar um beijão pra Paula, que fez a nossa paçoca recheada com Nutella com muita perfeição. Salva de palmas pra ela, né gente? E se você fizer essa receitinha ou outra receita do nosso canal, não esquece de postar no Instagram com a hashtag Cozinha do Bom Gosto. Seguir a gente em todas as redes que apareceram aqui. Seguir a gente ainda no nosso Pinterest. É o link que tá na descrição aqui do vídeo. Mas voltando aqui então, pro seu spinner comestível girar, a gente vai pegar um tic-tac, colocar um pouquinho de chocolate branco derretido e colar ou um MM ou um Mentos. Segura até secar. Vem então com o seu spinner de chocolate e na outra pontinha do tic-tac, mais um pouco de chocolate branco e outro MM ou outro Mentos. E lógico, né? Pega mais chocolate branco, vai passando nos cantinhos e decorando com os confeitos que você quiser. Deixa aí a sua criatividade reinar. Eu, como não sou de ferro, vou provar aqui o meu spinner de chocolate. Mas lógico que eu quero ver o seu também, hein? Não esquece de fazer e comentar aqui embaixo que outra receitinha você gostaria de ver no nosso canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!